Música Olá, um seguro defeso é pago ao pescador durante o período em que a atividade pesqueira é proibida. Para corrigir distorções na concessão do benefício, algumas regras foram alteradas. Quem vai explicar o que mudou é Clemerson Pinheiro, da Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca. Nosso convidado de hoje, do NBR Entrevista. Olá, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Muito sério, que agradeço. Bom, como é que vem sendo desenvolvida a atividade pesqueira no país hoje? O Brasil tem um potencial pesqueiro bastante significativo comparado a outros países do mundo, mas ele não tem a tradição da pesca que outros países, inclusive nossos vizinhos sul-americanos, têm. Então, a atividade pesqueira, ela precisa de investimentos e políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento da atividade, para que a gente possa utilizar esse potencial da maneira como o Brasil deve utilizar e o potencial está aí disponível para que nós possamos utilizá-lo. Ele tem uma característica bastante marcante, que é uma pesca muito artesanal, com condições de trabalho quase que secular. Então, é preciso que haja investimentos, no sentido de dar uma modernização e um desenvolvimento para a atividade, para que ela chegue aos padrões que mundialmente é utilizado. E onde é que ela é mais forte? Em que estado que ela é mais forte? Os estados mais proeminentes em termos de produção pesqueira são Santa Catarina e Pará. Santa Catarina é caracterizado pela pesca industrial e o estado do Pará pela pesca artesanal de maneira mais forte. Sendo muito forte também a questão da pesca continental, que são aquelas que são realizadas nas bacias hidrográficas, que é o caso da região amazônica, com mais força no estado do Pará. Enquanto aqui em Santa Catarina é a pesca industrial, que é a pesca mais marítima e oceânica, que são grandes embarcações e é uma produção pesqueira mais moderna. Enquanto aqui no Pará ela tem sua indústria também, mas a pesca artesanal é que é mais marcante naquele estado. E quais são as principais espécies pescadas, enfim, produzidas? A principal espécie brasileira é a sardinha. Nós temos a sardinha como a espécie bandeira, uma espécie de referência, mas temos também a lagosta no Nordeste, que é uma espécie que tem um impacto muito forte na nossa balança. E as espécies do Norte, camarão e piramutaba, são espécies que também têm uma significância muito grande na produção pesqueira nacional. Temos ainda pargo, temos as espécies tainha, anchova, curvina, que são espécies mais características da região sul, que contribuem fortemente com a nossa produção nacional. Bom, você disse que prevalece a pesca artesanal, enfim, quantos pescadores atuam nessa área? Vocês têm esse registro? Sim, todo o registro da atividade pesqueira, ele é controlado pelo Ministério da Pesca, até porque é uma obrigação, uma exigência legal. O recurso pesqueiro é um recurso que é considerado um patrimônio público, que é tutelado pelo Estado, e toda a atividade pesqueira deve ser autorizada através de uma sessão de uso pelo governo federal. E hoje no Brasil nós temos cerca de 1 milhão e 65 mil pescadores registrados, sendo que desses 1 milhão e 65 mil, somente em torno de 10 mil é considerado pescador industrial. O restante é todo artesanal, e isso dá a característica marcante da pesca artesanal brasileira. E numa determinada época do ano não pode exercer essa atividade, por causa do defeso, não é isso? Exatamente. O defeso é uma medida ambiental, que tem como principal objetivo proteger as espécies no período de reprodução. Então ele é instituído para que a espécie possa, naquele momento, que é o momento de reprodução, de recondução, de recomposição dos estoques, ele fique protegido, a espécie fique protegida, para que ela possa completar o seu ciclo reprodutivo e a partir daí recrutar novos indivíduos que vão recompor o estoque e dar continuidade à atividade pesqueira. Então, nesse período, que varia muito de região para região, porque nós trabalhamos tanto com recurso pesqueiro como com bacia hidrográfica, aí ele varia de acordo com a natureza biológica de cada espécie. Então as espécies marinhas têm defesa de 6 meses, como é o caso da lagosta, e têm defesa de 1 mês, 45 dias, como é o caso do camarão. Isso depende muito da capacidade, da resiliência da espécie em termos de recomposição do estoque. Enquanto que os defesos nas bacias hidrográficas, eles variam de 3 a 4 meses. E esse é o que dá maior volume em termos de participação na recepção de seguro-defeso. Bom, para proteger o pescador durante esse período, existe então o benefício que é o seguro-defeso. É, porque a partir do momento que o Estado proibiu o pescador de exercer a sua atividade profissional, que é aquilo que gera a sua renda para a sua manutenção, o governo ele dá uma espécie de indenização para que o pescador se mantenha e não vá até o recurso pesqueiro retirar aquilo que seria a sua atividade principal e a sua principal fonte de renda. Então durante esse período o pescador fica proibido de pescar e recebe essa indenização para se manter. E essas regras foram alteradas, não é isso? É, o seguro-defeso, como bem chamado seguro-desemprego do pescador artesanal, ele foi instituído desde 1991, mas ele vem ao longo dos anos sofrendo algumas ações que nós consideramos fraudulentas. Ou seja, as pessoas, com uma intenção não muito boa, começaram a acessar o recurso pela facilidade com que era ofertada a condição de pescador pela própria lei, que ela é muito abrangente e muito aberta, qualquer cidadão pode ser pescador e receber um registro para isso. Começaram a se organizar no sentido de receber indevidamente esse benefício. E o governo federal começou a se preocupar porque o crescimento em termos de custo começou a ter uma tendência exponencial ao pagamento. Saiu de uma ordem de 160 milhões, mais ou menos, para 2 bilhões no último ano. E começou a impactar o Fundo de Amparo Trabalhador, que é a principal fonte de pagamento do seguro-defeso. Então, o governo começou a tomar medidas no sentido de melhorar o controle, para que essas pessoas sejam banidas do cadastro, do banco, do registro. E aqueles que, porventura, sejam pescadores, mas não tenham direito ao benefício, não acessem com a facilidade que viam acessando ultimamente. E o que foi alterado na prática para poder melhorar isso aí? A principal mudança do que a medida provisória instituiu foi a possibilidade de maior controle. Ou seja, a partir de agora, o registro do pescador vai ser classificado em subcategorias. Nós vamos ter o pescador exclusivo, o pescador principal e o pescador subsidiário. Esse pescador exclusivo é aquele que vive, como o nome diz, exclusivamente da atividade pesqueira para sua manutenção. O pescador principal é aquele que tem a pesca, a sua principal atividade, mas ele tem outras fontes de rendas diferentes da pesca. E o subsidiário é aquele que usa a pesca como atividade complementar. Somente o exclusivo tem direito a receber o seguro-defesa. Porque os outros, tem outras fontes de renda, tem como se manter durante o período de paralisação da pesca. Então, a grande mudança em termos de controle foi essa. Nós estamos construindo um sistema de registro e esse sistema vai possibilitar os batimentos com outras plataformas do governo federal para que nós possamos identificar a fonte de renda do cidadão. Se ele é exclusivo, exatamente, exclusamente de dados. Nós vamos cruzar com a Receita Federal, com o Quinis da Previdência, com o Cagé de Ministério do Trabalho, com o SISOB, com o cadastro do PRONAF, a aptidão à PRONAF que a grande parte dos produtores rurais fazem, que nós temos no nosso cadastro muitos produtores rurais, que eles são pescadores e produtores rurais, mas eles têm a fonte de renda da produção rural deles. Então, eles não teriam direito ao seguro-desemprego, considerando que eles não estão descobertos durante o período de defesa. Então, esses batimentos vão ser feitos e essa medida provisória possibilitou que nós fizéssemos isso. E outras mudanças que aconteceram foi o não acúmulo de outros benefícios que o governo federal oferece. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família e outros benefícios previdenciários. Então, durante o período em que o cidadão estiver recebendo o seguro-defeso, suspende o recebimento de outros benefícios e fica recebendo só o seguro-desemprego do pescador artesanal. Ele pode optar também em não receber o seguro-desemprego e receber os outros benefícios, fica a critério dele. Mas se ele optar em receber o seguro-defeso, ele não recebe os outros benefícios durante esse período. Passou o período, ele retorna à condição anterior. A partir de quanto tempo é possível pedir o seguro-defeso? A partir de um ano de registro. Como anteriormente já vinha ocorrendo, o cidadão recorre ao Ministério da Pesca, faz o seu registro, recebe o que a gente chama de RGP, que é uma numeração que é única e individual. E passado um ano de registro, ele vai comprovar, junto ao Ministério da Pesca, o exercício da atividade, porque ele tem que apresentar esse relatório de produção, que é uma exigência legal, de que o cidadão pesque e comercialize a sua produção. Então ele faz essa declaração a partir de um ano de registro e só a partir daí ele pode requerer o acesso ao benefício junto ao INSS. E para conseguir esse benefício agora é via INSS, não é isso? Exatamente. Não é mais Ministério do Trabalho? Não, mudou para o INSS e o INSS tem uma capilaridade muito maior em termos de agências de atendimento e tem o sistema 135 que é por telefone, onde há um atendimento agendado e toda aquela dificuldade que o pescador tinha no sentido de recorrer às agências do Ministério do Trabalho ou do CINE, hoje ele já vai no local certo, na hora certa, no dia indicado, agendado para fazer o seu cadastro. Ele já faz o cadastro prévio pelo 135, quando ele chega na agenda, na agência já tem praticamente tudo certo, é só fazer as assinaturas e apresentar os documentos que ele já sai lá apto a receber o seguro. Então fica mais prático a economia de tempo, de dinheiro, né? Isso. Com deslocamento, né? Entendemos que vai ser muito mais fácil, muito mais prático, muito mais confortável para o pescador a partir de agora. Agora, quanto tempo é para se começar a sentir essas mudanças, né? Quanto tempo? Olha, a mudança de procedimento, ela já começou a partir de 1º de abril, né? Porque a medida provisória já definia como que a entrada em vigor dessas medidas seria a partir de 1º de abril. Então o INSS já vem promovendo essas mudanças a partir dessa data, né? E já temos alguns pescadores já sendo beneficiados através desse procedimento. Agora, o grande volume que existe em termos de requerimento, ele acontece a partir de outubro, novembro, que é quando começa o defeso das espécies de águas continentais, que são as bacias hidrográficas. Eles geralmente duram de novembro até fevereiro, mais ou menos por aí, e quase que 90% dos beneficiários do seguro defeso, eles são oriundos dessas áreas. Então o volume em termos de requerimento é que a gente vai verificar se essa medida que foi posta e esse serviço do INSS, ele vai funcionar bem a partir dessas datas. Tá certo, então muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Ministério que agradece a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.mpa.gov.br. E para rever essa entrevista é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!